Música Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Que Deus nos abençoe sempre grandemente Olha só, hoje vamos fazer um vaso caracol É, aproveitando algumas coisas recicláveis, tipo isopor, vaso que a gente tem em casa que não serve mais Puleiro, papel, arame, galvanizado, torcido, ó, uma bolinha de isopor com a mesma coisa aqui E duas paletas de churrasco, fitas, certo? E agora, o primeiro passo é o seguinte Vamos encher isso aqui, formando basicamente uma bola Com um pedaço desse de arame galvanizado, vamos só envolver aqui, ó É só para o cimento aderir mais aqui a peça Lembrando, deixar um furo aqui para a drenagem da água, certo? Agora vamos fazer a parte de baixo Bota aqui o... Vou fazer a olho mesmo Aqui, ó Essa peça fica aqui Agora vamos fazer o pescoço Aqui eu tenho o arame galvanizado, torcido Vou dobrar aqui ao meio E cortar Com a bolinha de isopor Aí começa a encapar Ó pessoal, agora a gente coloca aqui Aqui, ó Aí com a fita Ok Com a tesoura eu vou marcar aqui o furo da drenagem Aí vamos ficar aqui, ó Ó pessoal, criei essa massa aqui, ó De uma de cimento para uma de areia Vou deixar a receita dela aqui no card E na descrição desse vídeo também, certo? E agora vamos só encher aqui o vaso Aqui embaixo não precisa Agora vamos esperar só Secar um pouquinho Vou reservar aqui no canto Certo? Para pegar o resto Aí aqui, ó A mesma coisa Vamos só Umedecer aqui E do mesmo jeito, ó Encher de massa Ó pessoal Terminei aqui essa partezinha do corpo Eu vou colocar um plástico aqui, ó Vou medir aqui Onde eu quero que fique, certo? Eu vou deixar aqui Um pouco Aí vou colocar massa E vou espalhando aqui Ó Vamos colocar aqui, ó Posicionar bem direitinho Pessoal E agora vamos só Encher aqui em cima Aí pega o vaso Ups Coloca aqui Aperta Aperta Hidrass Aperta Aperta Minullar Aperta Minullar 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 Troagem Se inscreva no canal. Pronto, pessoal. Agora é só esperar por 24 horas essa peça aqui secar para a gente começar a modelar essa parte aqui do caracol, certo? E lembrando, ó, do furo da drenagem, certo? Não, só esperar secar. Ó, pessoal. A peça secou. Ó, o furo da drenagem, como ficou dentro, né? Furo do outro lado também. Agora vamos fazer aqui o casco. Vamos umedecer aqui bem. Aí eu fiz essa massa aqui, ó, de uma de cimento para uma de areia. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Aí vamos encher aqui, ó. Ó, pessoal. Com a ponta da faca, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó, pessoal. E aí? Vamos lá. E aí, com o pincel, ó, dá só uns acabamentos pra ficar mais lisinho. Pessoal, agora aqui, ó, vou fazer uma bolinha e colocar aqui, ó. Aí, vai ajeitando e os relevos também. Essa parte aqui, ó. Então, aqui tá pronto, ó. Aí, dá só uns acabamentos por aqui com massa, ó. Passando o pincel. Certo? Aqui, eu não vou fazer nada. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Certo? Aí, eu vou esperar secar e pintar com vocês. Plicou a peça, já pintei de branco com essa tinta de piso. Mas também pode ser tinta branca pra parede. Certo? Aí, eu fiz essas tonalidades aqui, ó. Usando a tinta branca e esses pigmentos aqui. Todos eles pra pintar o nosso caracol. Aí, vocês vão usar a imaginação de vocês. No caso, eu fiz dois caracols. Vou pintar um de uma cor e outro de outra, certo? Então, eu vou começar a pintar o corpinho dele. O que é isso? Então, eu vou começar a pintar o corpinho dele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto